Olá, hoje eu vim falar sobre banha. É saudável ou não? Bom, falar sobre banha gera várias dúvidas. Antigamente ela foi condenada, foi considerada como uma das causas para colesterol alto, para risco aumentado para infarto, e ultimamente ela apareceu como mocinha, como uma excelente opção de gordura, como uma opção que deveria ser nossa escolha para cozinhar os alimentos. E aí, será que antigamente é que estava certo? Agora é que está certo? Eu diria que nem 8 e nem 80. Vou explicar um pouquinho. A banha é uma fonte basicamente de gordura do tipo saturada. Se a gente usa só esse tipo de gordura na nossa alimentação, se a gente usa esse tipo de gordura em excesso, ela pode sim se tornar uma gordura ruim. Excesso de gordura saturada pode estar associado com risco aumentado para a aterosclerose, que é o entupimento das nossas artérias, risco aumentado consequentemente para infarto. Mas, Ana, e se eu não consumo em excesso? Se eu consumo outras fontes de gordura na minha alimentação, gorduras boas, como as provenientes do abacate, das castanhas, do coco, e eu uso a banha para cozinhar, vai ser uma opção melhor do que usar os óleos vegetais? Olha, de um modo geral, se a gente comparar a banha com os óleos vegetais comuns, como aqueles óleos de soja, de milho, de girassol, de canola, de um modo geral, é possível que a banha ainda seja uma alternativa melhor. Isso porque a banha tem uma origem mais natural e, teoricamente, ela é menos processada. Já vou explicar esse teoricamente. Os óleos vegetais que a grande maioria das pessoas utiliza para cozinhar, esses que eu comentei de soja, milho, canola, esses óleos que a gente encontra em garrafas de plástico, eles são opções bem ruins. Não tanto pela origem, por terem vindo da soja ou do milho, não é esse o problema. Mas para que sejam óleos sem cheiro, transparentes, que durem por vários e vários meses naquelas garrafas de plástico, esses óleos são bastante processados, recebem um processamento químico e deixam de se tornar um óleo bom, como poderiam ser se a gente fosse considerar a sua origem. Muito pelo contrário, eles estão mais associados com malefícios à saúde do que benefícios. Ah, Ana, então tu considera que a melhor opção é a banha? Sinceramente, não. Eu já fiz um vídeo sobre azeite de oliva extra virgem e eu ainda considero ele uma alternativa muito melhor, inclusive, para a cocção dos alimentos. Naquele outro vídeo eu explico um pouquinho do porquê. Mas, pensando nessa lógica que eu comentei do plástico, do processamento, o azeite de oliva extra virgem é diferente porque ele não recebe esse processamento inteiro. Ele basicamente sofre a prensagem das azeitonas e dali é extraído o azeite, sem grandes recebimentos de processamento químico, de produtos artificiais. Então ele mantém bastante as propriedades lá da azeitona. Mas, e a banha? A questão é que a banha que a gente encontra no supermercado, acondicionada, embalagenzinhas e que também duram tempo, a gente não sabe até que ponto a gente não tem processamento químico, o porco era saudável, a gente não tem lá resíduos de algumas coisas que a gente não queira. Então, até que ponto essa banha moderna é saudável como se considerava a banha antiga. Se você tem acesso a uma banha mais caseira, é diferente. Aí eu já te aconselharia como opção interessante. Talvez para rodizear com azeite de oliva no preparo dos seus alimentos, que seria a banha do vizinho, que você sabe que não tem grandes processamentos, que é feito lá com um porquinho, que o porquinho é um porquinho saudável, normal, enfim. É diferente dessa processada de hoje em dia. Então a minha resposta, se a banha é saudável ou não, é depende. Depende da quantidade, depende de onde você buscou essa banha, depende se você vai utilizar só essa fonte de gordura na sua alimentação, ou se não, se você vai consumir outros tipos de gordura ao mesmo tempo que consome esse tipo, aí sim, talvez seja uma opção interessante para você. Ok? Espero ter esclarecido. Essa foi a dúvida de um leitor. Então, se você também tem alguma dúvida, me manda aqui embaixo e quem sabe eu gravo um vídeo para te explicar. Até o próximo vídeo!